Transparência e controle da sociedade a um clique do computador. Esta é a proposta do Ministério da Fazenda ao divulgar o relatório de gestão 2017, que já está na página da pasta na internet. São 174 páginas com informações sobre patrimônio, investimentos, despesas e licitações realizadas pelo Ministério no ano passado. O relatório demorou três meses para ser feito. Foi uma ação pioneira do Ministério da Fazenda, mas indica um caminho que vai ser trilhado pelos ministérios daqui para frente. Seguindo uma determinação do Tribunal de Contas da União do ano passado, todas as pastas da explanada dos ministérios vão elaborar relatórios, enviar ao Tribunal de Contas da União e disponibilizar as informações à sociedade. O ano deveria ter aqui 50 contas das várias superintendências do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, do Conselho de Contribuintes, por exemplo, está resumido num único documento que vai servir de apreciação pelo Tribunal de Contas da União. Tudo o que foi feito aqui servirá de modelo, inclusive para o nosso, que está em implementação. Tenho certeza que muitas das coisas que eu já dei uma olhada aqui serão implementadas também, seja ou isso, servirão de base para os demais ministérios, visto que temos a dificuldade de implementar isso em toda a administração pública federal. O secretário-executivo do Ministério da Fazenda defendeu que o relatório mudou as práticas da pasta com decisões coletivas e estratégia para se atingir objetivos. O nosso próximo desafio, sempre comentei com a equipe, é que nós queremos usar a definição de metas e atingimento das metas com critério de desempenho até para poder distribuir o orçamento com os recursos escassos que temos aqui dentro.